Seja patrão do Vêbida Liberada, invista no nosso canal e nos ajude a produzir cada vez mais conteúdo pra internet. Clique aqui embaixo e saiba como o meu brother é nóis. Valeu. Aí, se for menor de 18 anos, nem assiste, hein. Fala galera do Vêbida Liberada, aqui quem fala é o Almoço Alive e está começando mais um álcool. E hoje eu estou aqui com a participação, com a presença do meu brother, Guilherme Afonso. É nóis. Como você está, meu brother? Estou bem, firmeza, tranquilo, de boa. Suave na nave. Com calor. Calor pra caralho, né? Demais. Mas hoje nós vamos fazer um drink refrescante. Bora. Um drink muito bom. Um drink... Drink. Tá? Então, roda a vinheta aí e vambora! Meu brother, Guilherme, na verdade eu te chamei aqui porque a gente precisa fazer um drink que saia um pouco da cultura da minha família. Finalmente. É. Eu resolvi abandonar as raízes. Não é um drink que ninguém roubou. Não. E esse drink de hoje, ele vai whisky irlandês. Ele vai o quê? Como é que fala? Whisky irlandês. Esse drink é um drink refrescante. A receita, ela é histórica. Tão histórica que a gente vai improvisar aqui e fazer com o que tem. Pra quem não conhece o Guilherme Afonso... Que é tipo a maioria. É tão... Todo mundo. Levanta a mão você em casa e você me conhece. Tá vendo? Ninguém levantou a mão. Guilherme Afonso é tão... Você não tem um apelido, não é tão sério assim? Não, eu sou uma pessoa séria. Ah, você é uma pessoa séria. Eu sou uma pessoa séria. Eu tenho um canal sobre legislação. É verdade. Vamos fazer logo esse drink, cara. Drink, tá. A primeira coisa que a gente vai fazer é falar os ingredientes. Que é importante, senão a pessoa não sabe o que tem. Isso. Dá uma olhada aí e veja o que você vai precisar pra fazer o drink... Que não tem nome ainda. Não tem nome ainda. Vocês já viram aí os ingredientes? Melhor forma de apresentar. Nunca foi apresentar um ingrediente assim. Nunca, cara. Inclusive, eu sempre apresentarei açúcar dessa maneira agora. Eu achei muito legal. Não sei se você está acostumado com a bebida liberada, mas o convidado é quem faz o drink aqui. É nóis. Tá? É nóis. Então, boa sorte. Eu vou só lavar a mão. Isso. Eu vou ter que beber isso aí depois, cara. Eu também vou. Mas a sua mão, né, cara? Você sabe quando você pôs a mão. Isso aí no açúcar. Tá. No açúcar também, né? A primeira coisa que a gente vai fazer, meu brother, é colocar gelo na coqueteleira. Tá bom. Olha lá. Quanto gelo você quiser. Eu não vou pegar aquele que eu lavei a mão, tá? Por favor, deixa aquele só pra lavar. Só pra lavar a mão. Isso. Agora, vamos colocar o suco de meio limão. E agora nós vamos colocar 60 ml de whisky. Só que, como sempre, nós precisamos ter certeza de que isso é um whisky. Não parece. Eu acho que não. Ainda está lacrado ainda. Está lacrado ainda. Não sei de onde veio. Pode ser lá. E aí, garoto. É, se é pra beber, vamos beber. Está bem? Lembro o whisky. É bom esse whisky, né? É bom que eu estava com um problema na garganta. Ah, agora nunca mais. Nunca mais na vida. Na vida. Ai, ai. Foi. Whisky. Calor humano, assim. Né? Esquenta. E agora vamos colocar duas colheres de açúcar. Isso é pra compensar alguma coisa? Na verdade, eu compenso. Eu gosto de pegar coisas menores pra compensar. Só duas? Só duas, tá bom. E pra fechar, vamos colocar agora 100 ml de suco de maracujá. Será que não tem que experimentar pra ver se é suco? Não, não. Eu sei que é, eu sei. É? Com certeza? Quantos ml desse? 100. Ah, então, isso. Tá feito. Feito isso tudo, o drink tá pronto, praticamente. Vamos beber. Ele só não sabe que tá pronto. Por isso a gente vai mexer. Tem que avisar ele. Isso, a gente vai avisar ele com uma leve chacoalhada na coqueteleira. Boa sorte. Ah, cara, é um pouco profissional aqui, cara. Olha isso. Ai, caralho. É, não destravou. Fazer assim, mano, ó. Era o que eu tava fazendo, ele que não quis. Não, velho. Agora, vamos preparar o drink colocando gelo no copo. Tá. Mais gelo, vamos lá. Porque o drink é refrescante. Agora vai ter que ir pela minha mão. Vai ter que ir. Mas minha mão tava limpa antes já, meio. Tava, né? Tampouco. Vamos despejar o conteúdo da nossa coqueteleira no copo. Só virar, sem medo? Isso, vai lá. Sem medo de ser feliz. E torcer pra encher o copo todo. E agora, pra deixar ele no esquema, a gente vai fazer um enfeitinho com limão. O drink ficou pronto. Ficou bonito, hein? Cara, bonito, hein? Dá uma olhada aí e veja como ele ficou. O drink ficou pronto. Você viu aí que ele ficou bonito pra caralho. Você viu? Surgiu o drink. Ficou boba caralho. Do nada, um monte de coisa. Pá, vira um drink. Pois é. Muito mais lente. Uma coisa inexplicável. Não tem como. E agora, pra finalizar, a gente vai ver se ele ficou bom também. Porque bonito ele ficou. Bonito ficou. Por mim, eu deixava até assim. Pá. Tá ótimo, né? Então, até semana que vem. Prova aí agora e não me diga como ficou. Eu sei como funciona. Sabe, né? Eu lembro de assistir. Que delícia! Dança da comemoração! Não, é, pera. Põe a Tati Zaki dançando que é muito mais legal do que nós dois. É melhor. Tati Zaki. Roda a Tati Zaki. Pronto. Meu irmão. Me diga, o que você achou desse drink? Bom. Drink bom. Bom pra caralho. Bom pra caralho. Refrescante. Suave. Maracujá tá bem presente. Tá. Notas cítricas. O limãozinho ali também. Quase não dá pra sentir o gosto do whisky. É verdade. Ele fica lá no fundo. Mas você lembra também, você sabe que tem o whisky, né? Tipo, aquela parada que... Sim, ele aparece. Ele fala assim, ô, tô aqui. Isso, é verdade. Eu achei bem gostoso. Tá de parabéns. Obrigado. De 0 a 10, uma nota alcoólica. O quão forte você achou esse drink? Eu colocaria uma nota 3. 3, né? 3. Que ele é... Eu acho que esse é o drink mais suave que eu já fiz no... O cara chama um cara de 120 quilos, 1,94m, pra fazer um drink fraco. O importante é que o drink ficou bom. É que ficou uma delícia. Ficou bom. Ficou demais. É um drink legal pra você tomar. Tem que você fazer pras suas amigas. Isso. Que aí suas amigas vão bebendo. É. E aí você vai bebendo também e todo mundo bebe. Isso. Pode querer. Achou que ele ia ser machista agora, né? Não é mágico. E aí, inclusive, chamar os brothers... Pra tomar todo mundo junto. Se tiver algum irlandês na sua família... Pois é. ...te visitando, faz pra ele. Ele vai adorar. Ele vai se sentir em casa. Ele vai encher a cara, vai cagar na rua. Puta, vai ser uma loucura. Vai sair batendo em todo mundo. Não sei, eles batem nas pessoas? Eu não lembro. Eu sei que eles cagam na rua pra caralho, bêbado. É? Eu fiquei sabendo. Ok. É, bom. Se você é da Irlanda e tá assistindo esse vídeo... Para de cagar na rua, velho. Sério. Tipo, não. É, cara. Não é legal. Não é legal. Pelo amor de Deus. Peraí, o drink não tem nome ainda. Qual o nome desse drink? Não tem nome. Você pensou em algum nome? Agora eu pensei no Irlandês Cagão. Ah, desgraça. Desculpa. É o drink do Irlandês Cagão, ué. Eu quero ver quem vai falar. Vamos dar o Irlandês Cagão. Vou fazer o Irlandês Cagão aqui pra vocês. Vai ser delícia. Você vai fazer sucesso na festinha. Meu brother, Guilherme. Me dê as suas redes sociais. Como a gente te encontra, brother? No Facebook, Twitter, qualquer lugar. Instagram, Guilherme Afonso. E no YouTube, youtube.com barra eu, Guilherme Afonso. Eu, Guilherme Afonso. Toda quinta-feira tem vídeo novo ou sexta ou quando der pra fazer. E eu tenho um desafio. Ah, não. Que agora o bagulho é louco. Já que ninguém me conhece... Vai lá. Se até um mês depois desse vídeo lançado, um meizinho, eu ganhar 5 mil seguidores, eu te dou uma garrafa de Double Black. Double Black? Double Black. Aí você faz o que você quiser. Você pode sortear pros seus inscritos. Você pode beber. Você faz o que você quiser. Se eu ganhar esse Double Black, eu sorteio pra vocês. Depende de vocês aí. Pronto. Eu repassei. Eu repassei a bola. O problema é de vocês agora. Depende de vocês. Então não se esqueça. Visite o Web Deliberada. Siga a gente nas nossas redes sociais. Dê o seu like, compartilha esse vídeo. Dia 6 de dezembro eu vou dar um curso com alguns drinks feitos aqui do Alcool. Olha só que maneiro. Vai ter o cagão? É uma boa. Talvez tenha. Pra você que é daqui de São Paulo, vai estar em São Paulo dia 6 de dezembro. Clique no link aí embaixo, em algum lugar. Eu vou botar o link pra você se inscrever e participar desse curso muito louco. Então é isso. Até semana que vem com mais um Alcool. Cássio. Cássio.